Um estudante de 14 anos foi apreendido após golpear com uma caneta o rosto e as costas de uma colega do nono ano da escola municipal Dom Jaxo Damasceno Rodrigues, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. A agressão ocorreu na manhã desta segunda-feira, durante a apresentação em sala de aula de um trabalho de ciências. Um vídeo gravado por outro aluno mostra a vítima sentada na primeira fila da sala de aula, assistindo a apresentação dos colegas. Quando um deles solta o cartaz que segurava em sua mão, pega uma caneta que estava em seu bolso e a golpeia. Logo em seguida, ele foi contido pelos outros estudantes. A delegada Juliana Tuma, da DEAI, Delegacia Especializada em Atos Infracionais, afirmou que não sabe até o momento a extensão da gravidade das lesões na adolescente. Ela afirmou que pela violência extrema dos golpes, o aluno está enquadrado em ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Testemunhas alegam que a vítima debochou do agressor. A adolescente recebeu atendimento médico e fará um exame de corpo de delito. O menor apreendido não tem antecedentes criminais e será encaminhado ao juizado infracional para aplicação de medidas socioeducativas.